E vamos começar com a nossa misturinha pré-treino. Pra começar, a maca, que dá muita energia. Gengibre em pó, que aumenta o metabolismo. Cacau em pó, responsável por tanto prazer. Lembrando que sem açúcar. Canela. Pimenta caiena. E vocês devem estar pensando que eu sou maluca, que eu coloco pimenta em tudo. Mas aqui a gente só tem alimentos termogênicos, que ajudam a aumentar o metabolismo. Bom pra consumir antes de malhar, de praticar qualquer exercício físico. Linhaça. E chia. Ricas em ômega 3, que é anti-inflamatório. Essencial pra quem pratica esporte também. Que a gente vive sempre cheio de dor. E aqui, dois grãos riquíssimos em proteína. A quinoa em flocos. E o amaranto em flocos. Agora tudo pronto pra nossa barrinha de cereal caseira. Pra dar aquele gostinho adocicado na vida, eu escolhi usar a tâmara. E ela já tá aqui de molho. Uma xícara de tâmara com meia de água. É só bater pra formar uma pasta. E a tâmara é um alimento essencial pra quem pratica esporte. Ela fornece uma energia de longa duração. Então, numa remada, numa corrida de longas distâncias, ela é o alimento perfeito. Processador. Eu escolhi as amêndoas. E a castanha do Brasil. Só vou processar bem, até formar uma farofinha. Farofinha já formada. Vou usar a goji berry e a cranberry. São duas frutinhas super poderosas e riquíssimas em antioxidantes. Mas eu sei que elas são muito caras. Então, se você não quiser comprar, usa passa branca, passa preta, damasco. A veia em flocos. A minha aqui é uma veia em flocos sem glúten. Você já consegue encontrar em algumas lojas de produtos naturais. Mas se você não tiver problema nenhum, usa a normal ou a quinoa em flocos também. E agora, pra dar um crocante maravilhoso, flocos de arroz. A gente sempre vê nas barrinhas industrializadas. Mas por aqui é tudo natural. Mais sementinhas que eu não vivo sem. Semente de abóbora e de girassol. Mas pode ser qualquer coisa. Então, essa barrinha pode ter castanha de caju, nozes, qualquer fruta seca, qualquer semente. Fica à vontade e faz do seu jeito. Ah, e não esquece de me mostrar a sua versão com a hashtag comida.org. E agora, a vez dela, a nossa misturinha termogênica. Rica em proteínas e fibras. Uma pitadinha de sal. E agora, pra dar a liga e adocicar a vida, um pouquinho desse creme de tâmara. E só mão na massa. E vamos parar de abrir pacotinho. Não dá tanto trabalho assim e é muito mais prazeroso. Só pegar nossa assadeira. Colocar um pouquinho de óleo de coco pra untar. Já aproveita e hidrata suas mãos com o óleo de coco. Só amassar. Nível de dificuldade dessa receita. Um. Não tem de esculpar. Alisa bem ela. Meu forno já tá ali pré-aquecendo. Só colocar em fogo médio por mais ou menos 15 minutos. E tá pronto. Já tá um cheiro muito bom saindo do forno. Eu gosto dela bem douradinha assim. Agora é só cortar. O ideal é esperar esfriar, é claro. Fica tudo mais fácil. Mas ela quentinha é tão deliciosa que eu não consigo resistir. E aí, guarda ela num recipiente bem fechado. Que também vai durar uns 10 dias na geladeira. E eu vou te mostrar um jeito gracioso de se apresentar essas barrinhas. Tenho aqui os filetinhos de papel seda e um barbante fofo. Só enrolar. Bom pra colocar na festinha infantil, seu café da manhã, num piquenique. Fica lindo. Pronto as minhas barrinhas lindas. Muito gostoso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto